O Axlotl é um dos poucos animais que conseguem recuperar o seu sistema nervoso central. Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo levando tiro para tudo encotelado, e espero que com vocês também. Aqui quem fala é Kid Lancaster, e estamos no canal NR16 Extreme Force. Se você gosta de jogos no estilo The Bind of Isaac e Enter the Gungeon, vai se deleitar com o Axlotl. No melhor estilo de roguelike de tiro, você controla o anfíbio mais fofo que já conheceu. O detalhe é que ele só é fofo até pegar sua AK e descer tiro nos inimigos. Com salas geradas de forma aleatória em vários biomas, seu objetivo é recuperar os seus filhotes Axlotls, perdidos e uma comida diferenciada. E cada vez que você morrer, voltará mais forte, e com novos poderes e armas para causar maior destruição a seus inimigos. E qual animal exótico escolheria para cuidar? Um sapo boi azul ou um Axlotl albino? E se chegou até aqui, atire no joinha. Se não for inscrito, exploda no inscreva. Clique no sininho para não fazer o Axlotl chorar e nem perder nenhum vídeo do canal. E tchau, tchau!